E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo? Tudo sussa com vocês? Mais uma live aqui do nosso projeto podcast Revalida e vamos começar a conversar hoje com mais uma doutora que sim aprovou na prova teórica de 2020 e fez a prova prática junto comigo agora. Ela fez em um lugar, eu fiz em outro, mas a gente fez no mesmo tempo. E nós vamos conversar sobre a prova teórica de 2020, como é que foi, como é que a gente se preparou e dar algumas dicas sobre a preparação da prova teórica. E também vamos falar um pouquinho sobre a prova prática, aquilo que a gente achou da prova prática e nós vamos aí ter essas coisas importantes para a gente falar. A gente não parou ainda para conversar sobre a prova prática. Eu acho massa, vou aproveitar essas lives para convidar alguns amigos que fizeram a prova e a gente vai comentar, certo? Então vamos lá, vamos embora. Boa tarde, doutora Eva, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Pronto, eu quero que primeiro você se apresente, diga onde você se formou, qual foi o ano e como foi que você me conheceu. Então, meu nome é Eva Adriana, né? Eu me formei em 2016 em Peru Juan Cavaleiro, na Universidade del Norte, né? E eu conheci o Dr. Rafael, eu estava... Eu fui em busca de um trabalho em Belém na pandemia o ano passado e foi um trabalho que não deu certo, né? Nós ficamos confinados no hotel, como... E aí, o que eu tinha para fazer era estudar. E uma colega me indicou o Rafael, mandava uns links do Rafael e eu comecei a estudar e conhecer o Rafael. Mas como eu já falei em outras vezes, eu não dava muita moral para o Rafael, falava, ah, o Rafael está estudando como eu. E assisti as lives dele e assim eu conheci o Rafael, através de indicações. Ó, deixa eu te perguntar. Por que você não fez as provas nos anos que... Você fez em 2017, 2016, a prova ou não? Eu fiz a prova... Uma prova em 2016, já no final de 2016. E por questão de logística, eu perdi a segunda fase. E 2017, eu reprovei na teórica. Eu estudei, né? Já vou aproveitar que você me perguntou. Eu fiz um curso caríssimo na época, né? Foi na época que eu ingressei no Mais Médicos. Então, eu tinha uma condição de pagar um curso. E era muita matéria. Era muito conteúdo. Eu estudei muito. Chegou o ponto de... Não recomendo para que nenhum companheiro faça isso. Mas eu separei. Eu deixei a família de lado. Meu marido, ele foi dormir em outro quarto. Separou. Eu fiquei num canto estudando. Era estudo e trabalho. E a família ficou num outro canto. Então, uma sugestão que eu dou é que ninguém faça isso. Que não deixe a sua atividade física também de lado, né? Nós precisamos ter saúde mental. Precisamos ter... O carinho, né? E a força da família também. E eu deixei isso porque eu queria tempo. Eu queria estudar. E como eram muitos livros, eu ainda tenho livros e apostilas que estão ainda... Que não foram revisadas. Que não deu tempo de terminar o curso. Aí, pronto. Aí você fez lá as provas. Deu errado. E depois, em 2020, você fez a prova. Qual foi a diferença do seu... Exceto o curso, independente do curso de qualquer coisa. Porque você fez o curso de tipos revalida. Mas o que foi que você fez diferente no seu estudo dos anos anteriores para esse ano de 2020? Então, aí, o que foi diferente? Eu foquei nas perguntas que... Os temas mais prevalentes do Revalida. E esses temas prevalentes eu comecei a focar mais, estudar mais, revisar. E resolver questões. Coisas que eu não recebi essa orientação lá em 2017. Em praticar questões e respondendo questões. Eu comecei, então, a praticar questões e focar nos temas mais prevalentes do Revalida. Aí, você percebeu que o desempenho melhorou, então. Mas você fazia... Nossa, melhorou muito. Você tentava fazer alguma questão anteriormente? Ou tinha medo de fazer? Então, eu tinha medo de fazer as questões, né? Errava muito. Errava, errava. Falar, não. Eu tenho que voltar a estudar mais. Eu estou errando, né? Mas é o contrário. É onde você vai errando nas questões. Você marca o seu erro. E vai lá e corrige o seu erro. O meu pensamento era outro. Não, eu estou errando. Tenho que voltar lá nas minhas apostilas. Lá nos meus vídeos. E tenho que assistir mais aula. Tenho que me dedicar mais. Esse era o meu pensamento. É totalmente o contrário, né? A gente pensa... Totalmente o contrário. É o que a gente é ensinado a fazer. Já percebeu que tudo na vida a gente aprende isso daí? Pra qualquer coisa que você vai aprender na sua vida, é ensinado isso. Que se você esquecer alguma coisa, você tem que ver a aula, ou então ler alguma coisa. E não é a verdade. A gente tem que praticar. Na prática, de qualquer coisa que seja. Como é que o cara aprende a fazer bolo? É lendo a receita? Não faz sentido, né? Vou fazer um bolo. Vou ler a receita e vou aprender. Não faz nenhum sentido. É fazendo o bolo que você aprende a fazer bolo. E cada vez que você faz, vai ser melhor. E daqui a pouco se torna automático. É assim, atendendo os pacientes, fazendo tudo. Então, 2020 mudou totalmente a sua perspectiva aí pra fazer a prova. Você fez aí mais questões, você focou, fez o seu resumo, fez tudo. Tudo orientado lá no curso Tipos Revalida, que a gente pegou pesado em 2020. Eu acho que a maioria das pessoas que não passaram do curso, não passaram por causa desse negócio de nota separada. Se fosse a nota junta, como é em 2021 agora, muito mais gente tinha passado. Muito mais, muito mais gente. Então, muito mais gente tinha passado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava com 98.85, se fosse somatório. E talvez eu não passaria, porque faltou 0,15 décimos na segunda prova discursiva, né? Lógico. Então, onde eu precisei entrar com um recurso. Então, assim, se fosse somatório, eu não precisaria ter entrado com recurso na primeira fase por 0,15 décimos. Talvez teria até reprovado, né? Então, sim, teria passado muito mais pessoas do nosso grupo do Tipos Revalida na prova de 2020. Foi muito triste, assim. Muitas pessoas foram por décimos também. Décimos e que não aceitaram, assim, coisas. E foi triste. Um ponto, cara, perdi por um ponto, porque tava na objetiva ou na discursiva um ponto. Foi triste. Mas aí, graças a Deus, agora melhorou, né? Voltou ao normal. São 90 pontos. É a mesma coisa. E agora tá mais tranquilo. Quais são as dicas que você tem pra dar pras pessoas que vão se preparar pra fazer a prova objetiva e a prova discursiva, a prova teórica, agora em 2022? Qual que é que você podia falar? Então, o meu conselho, como eu fiz, é você estudar os temas, continuar os temas prevalentes, né? Do Revalida, como você diz, o arroz com feijão. Não fugir disso, né? E praticar questões. Praticar, praticar, praticar. Mesmo você vendo que tava errando, quando eu comecei a praticar as questões, era 20%, 28%. E foi subindo aos poucos. Quanto mais eu respondia, mais subia a minha porcentagem de acerto. O último questionário que eu fiz foi, sem questões, uma semana antes da prova, eu consegui uma média de quase 78%, 75%. E foi o que eu consegui na primeira parte da teórica, né? Que isso é que é a objetiva. E a discursiva também, né? Estudar os temas prevalentes do Revalida. E o que ajudou muito também, eu não lembro, se eu não me engano, foi a doutora Stephanie que postou no grupo. O grupo ajuda muito, né? Às vezes com assuntos que... Eu não tinha conhecimento do protocolo de Sparker. Ela questionou sobre a atualidade, né? A realidade do Covid. E eu nunca tinha visto falar, né? Então, eu fui lá e li. Somente eu li. Então, isso foi postado no grupo. Será que pode cair ou que não cai? E eu senti a curiosidade de ver o que era e como era. Fiz a leitura, né? E essa pergunta é gabarita e não é discursiva. Então, o grupo, ele é focado no Revalida, né? Diferente dos outros grupos também que acabam colocando outros... Todos os tipos de conversa e concursos e outras coisas. É bem legal mesmo. Isso aí é importante. Às vezes, também atualizações, material, né? Que as pessoas mandam. É massa. É muito legal. E quais são as suas expectativas para a prova prática novamente? Ou então os recursos? Vamos imaginar agora, para que a gente possa conversar... Para que a gente possa conversar, que os recursos não vão ser aceitos, certo? Eu sei que... Vamos bater na madeira. Que eles sejam todos aceitos. Mas vamos imaginar que não sejam aceitos. Que a gente vai fazer a prova prática. Quais são as expectativas? O que você acha que é diferente? Se você fosse fazer a prova prática de novo, como você se sairia agora? Então, se eu fosse fazer a prática de novo, eu me sairia melhor. É como eu tinha falado lá no início, né? O que faltou mesmo para mim não foi conhecimento. Eu tinha conhecimento. Sabia o que estava ali. Mas foi, assim, uma questão de não obedecer os comandos, né? Que pedia na prova, né? Que pedia... Então... Perguntas, né? A própria... Se eu não me engano, a estação 2 já dava que o paciente tinha uma provável fratura de tíbia, né? E por que eu demorei tanto para ir lá na fratura de tíbia, né? A sugestão do diagnóstico de sangramento uterino anormal. Por que eu relutei tanto se lá no comando estava para mim sugerir já os prováveis diagnósticos, né? Então, às vezes, assim... Às vezes, não. Eu tenho certeza que praticar novamente a prova prática, né? Eu escutar o colega que vai estar treinando comigo. E eu, em vez de anotar com um papel os dados importantes, né? Eu fixar e ter um sistema para mentalizar o que ele está me dando de dados importantes, né? E obedecer o comando das tarefas, né? Então, a anamnese é muito importante. Tudo é muito importante. Mas esse novo Revalida, nós temos que obedecer as tarefas que eles querem, né? O que eles estão pedindo nas tarefas. É verdade. Uma coisa que me salvou muito na de tuberculose foi que eu li de novo o que ele queria. E faltou tempo. Aí eu disse assim, olha, eu já fiz isso, já fiz isso. Fui repassando o que estava pedindo ali, ó. Já falei isso, falei isso, falei isso. E foi aí, onde eu repeti as coisas, que eu ganhei ainda mais ponto. Na repetição das coisas que eu tinha feito. E o cara, às vezes, mesmo você repetindo, ele deixa de marcar alguma coisa. Depois você tem que fazer recurso, que foi o que aconteceu. Mas é verdade mesmo. Eu acho que uma das coisas que atrapalhou também foi a surpresa. Que a gente esperava alguma coisa e quando a gente chegou lá, saiu da nossa expectativa. E aí a surpresa fez com que a gente tentasse driblar a dificuldade. Mas se a gente tivesse feito no planejamento, tinha sido melhor. Vou te dar um exemplo. Eu demorei tanto, porque a mulher começava a dizer, não contra o checklist, não contra o checklist. Eu demorei tanto, que quando chegou no final, na de coqueluche, eu não perguntei se ela tinha dúvidas. Não deu tempo. Terminou a estação e eu não terminei a estação. Para você ter uma ideia. Porque eu fiquei puxando. Porque é assim, quando você começa a perguntar e ela começa a dizer que não consta, você começa a perguntar mais e mais e mais. E você foge do que você está planejado. Mas não foi. Se ela está dizendo que não consta, então eu vou parar de perguntar aqui. Vou perguntar outra coisa que não tem nada a ver com o que você ia perguntar. E aí você se perde nas suas perguntas. Esse é um problema. Sai da sua expectativa. Aí quando você vai ver a resposta, era justamente o que você estava programado. Só que você não confiou que a mulher começou a dizer, ou a atriz começou a dizer, não consta, não consta. Aí o cara vai deixando de perguntar certas coisas. Por exemplo, a anamnese, a de coqueluche, tinha tosse. A anamnese da tosse, as características, tudo era o que estava sendo cobrado ali. E muitas vezes, porque ela não respondia, ou porque ela já falou tudo das características que você achava, você deixava de perguntar, né? Então eu nunca mais sou enganado por esse negócio. Se eu tivesse seguido o que eu falei nas lives, teria sido melhor ainda, como foi. Fala lá. Então, na estação 2 de trauma, no exemplo, é 2, foi a 2, foi a, não, foi a estação 1 que é de trauma, ou é a 2, não sei, a de trauma que teve. Então, aí tinha que fazer o ABCD do trauma, eu fazia o A e eu não tinha resposta. Eu perguntava, tem dados, tem informações, não tinha. Aí eu começava a me perguntar o que é que eu estava errando, né? Falei, mas eu não vou perder a lógica do raciocínio. E se eu tivesse perdido, eu não tinha pontuado o B, o C e o D, sabe? É lógico. E eu continuei, mesmo ela não tendo resposta, porque nós estávamos habituados a treinar. Ah, como é que está o A, como é que está o B, a avaliação primária do B, do C e do D. E eu não tinha resposta. Eu ficava pensando o que é que eu estou errando, mas eu continuei seguindo a sequência. Essa estação, ela foi bem longa, né? E realmente não deu tempo de terminar ela. Mas coisas bestas, mas me deu raiva depois. Coisas bestas que a gente falou tantas vezes. Encaminhar para o ortopedista. Tão bestas, né? Às vezes, naquela de apendicite, pedir para a paciente assinar o termo de consentimento livre esclarecido. É um ponto de graça que a pessoa esquece quando a pessoa está lá. E a gente falou disso nas lives. Depois, quando eu olhei, eu disse, meu Deus. Mas agora é aquele negócio, né? Na prova objetiva e discursiva, eu já estava com um esquema preparado. Eu já sabia que ia ser do mesmo jeito. Eu apostei as minhas fichas tudinho que ia ser do mesmo jeito. E tanto é que 2021, eu fiz a prova em duas horas aqui em casa. Foi do mesmo jeito, com as mesmas questões, repetindo tudo. É inacreditável como os caras não fazem questões novas. Eles só repetem as mesmas questões. É inacreditável. Não tem como você acreditar no negócio desse. Quando eu fiz a prova, eu disse, oxi. Caiu distóxia de ombro, pré-eclâmpsia, caiu vulva de cervicites, HPV, rastreamento. É a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Você vê. Só que tinha um dado. Na prova prática, a gente não tinha essa experiência de você perguntar e você não ter os dados. Porque é muito ruim. A gente estava acostumado a perguntar e o ator, o paciente, responder tudo. Só que ele não responde tudo. Essa é a lógica agora. Que eu não... Já tem que se preparar desse jeito, né? Mas me diz aí. Não, ele... Os atores, eles têm poucas informações, né? Então, não consta no checklist ou não está no script. Tem que se habituar com isso. Essa prova agora, eu posso dizer assim que 40% não consta no checklist e não estava no script. É. E a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que se preparar para o ator ruim, para o cara que vai estar na gestação e vai ser ruim também, que ele vai dar o negócio no momento errado. Tem que já pensar em tudo isso. Porque é isso que vai acontecer. Com certeza. Se alguém for fazer a prova de prática, vai acontecer desse jeito. O ator vai só dizer coisas básicas e o cara lá vai... Mas tudo necessário estritamente para você dar o diagnóstico, né? Aquela coisa bem direta. Mas aquela de leucemia foi praticamente uma adivinhação. O cara pegou um esfregaço de sangue. Tome. Para você adivinhar o que o cara tinha. Aí o cara vai dizer, ah, mas pelas características clínicas, você conseguiria dar o diagnóstico. Se fosse assim, ninguém precisava pedir exame complementar na leucemia, né? Porque se eu desse o diagnóstico pelas características clínicas... E ele diz... E ainda é errado, né? Dê o diagnóstico. Não. Dê a presunção diagnóstica, né? Você pode presumir. E poderia ser outras coisas. Mas é assim, é assim. A gente tem que adivinhar. Esse é o negócio. Tem que ser treinado para adivinhar. É uma surpresa. É uma surpresa. O que você acha que faltou na preparação de 2020? Ou 2021, né? Para a prova prática, que a gente tem que se preparar agora. Que seria bom a gente colocar no grupo da prova prática para se preparar. O que é que falta? O que faltou, por exemplo? Bem... É assim. Não é o que faltou no grupo, né? Mas é... É você... Eu acho que é assim. Treinar... Eu, pelo menos... Eu vou tirar por mim, né? Sem fazer anotações. Anotações. Treinar... Você fixar dados e pontos importantes, objetivos da questão. E treinar. E se habituar, conforme a gente já falou, com... Não consta no checklist, não está no script. Mas o grupo... Nós praticamos bem os temas, né? Foram... Eu se for contar... Todos os temas foram debatidos. E outras... A... Da Puerpora também, no exemplo. Era uma questão simples, né? Era... Eu lembro que no último dia da revisão, acho que você respondendo uma prova do INEP, você mostrou até uma imagem dos Lóquios. Aquilo lá me ajudou muito, muito, muito no grupo, né? É, salvou muita gente isso daí, né? Salvou aquilo lá, eu abri a fralda, vi... Nossa, tinha... Eu pontuei no diagnóstico, né? Com lipotímia. Então, assim, aquilo lá me salvou. Falei assim, ó, isso aqui não é sangramento uterino. É... Não é a conioterina. É outra coisa. Então, assim, eu consegui fechar o diagnóstico da paciente. Algumas coisas, claro, que faltou na interação. Então, assim, mas... Aquela revisão sua, essa questão, quando você mostrou aquela imagem do Lóquios, eu tava lá respondendo e vendo a sua imagem na minha frente, sabe? É... Então, foi muito importante. Tinha de 50% a 75% de sangramento ali, de afecção, né? Tava comprometido sem... Ou seja, era um sangramento pequeno. Era 75 mililitros no máximo. Então, isso daí salvou. Tanto é que eu tirei nota boa nessa estação. Eu não consegui terminar ela e ainda tirei nota alta nessa estação. Foi 7,5% eu acho que eu tirei nessa estação. Eu acho que eu também tirei 7,5%, né? Pra você ver, por causa disso. Por causa desses detalhes. A revisão que a gente fez foi muito boa. Eu falei que ia cair a anemia falciforme. Eu falei que ia cair a anemia falciforme. Mas adivinhei. A gente treinou tuberculose, a gente treinou leucemia, a gente não treinou. As que a gente não treinou foi leucemia e... E como é? Coqueluche. Leucemia e coqueluche, a gente não treinou. Porque nunca caiu. E nem residência, nem canto nenhum, eu achei nenhum checklist assim. Então, essas duas foi as que a gente não treinou. Todas as outras a gente treinou. Agora, fratura exposta. Esse foi o dado. Porque era igualzinho a fratura, que não era exposta. A gente treinou uma fratura. Só que a gente tinha que treinar fratura exposta também. Eu não tinha visto um checklist de fratura exposta. Mas esse dado, quando é exposta de você tirar e examinar, né? Então, tudo isso daí foi muito importante. Mas eu fui bem também nessa estação. Tirei uma notazinha boa dela. O que eu tirei nota ruim foi na de coqueluche, que eu perdi praticamente toda. Eu não sabia pra onde ia. Fiquei ali perdido naquela de coqueluche. Eu queria dizer coqueluche, pra você ter uma ideia. Eu queria dizer coqueluche. Aí eu disse, mas essa criança é muito velha pra ter coqueluche. Só que ela não era vacinada. Esse era o dado. Ela não era vacinada. Não, só tava vacinada. E eu não lembrei. Porque eu tava ali, né? Agoniado. Ela falou que ela não tinha vacina e eu não escutei. Aí eu não pensei em coqueluche. Ela disse, não pode ser coqueluche que a criança vacinada vai ter coqueluche. Mas eu não escutei. Ela falou e eu não escutei. Nessa estação, eu sabia que era coqueluche, mas não vinha o nome do coqueluche. Falei assim, não, é uma infecção por borotela pertussis, porque seu filho ficou sem vacina. Mas o coqueluche não saía, sabe? Coqueluche nem tosse convulsa, nem tosse convulsiva. Só saiu a infecção. Falei o agente, borotela pertussis, porque ele tinha ficado sem a vacina. Fiz a profilaxia, sabe? O tratamento, mas a coqueluche não saiu. Aí você vê, alguém pode escutar assim a gente falando e pode dizer, rapaz, como é que o cara não sabe dar o diagnóstico ao coqueluche? Mas não é não saber dar. É que na hora você não pensa, você tá rápido ali e você não imagina que vai. Aí você diz, rapaz, porque não é prevalente. Outras coisas, quando eu vou fazer as provas, eu sempre penso no prevalente. Pô, apendicite, quando foi aquilo ali, eu não pensei em outra coisa não. Eu pensei em apendicite logo de cara. Foi lindo. Não fiz os diagnósticos diferenciais. Era uma mulher. Eu tinha que fazer os diagnósticos diferenciais contra as patologias. Nenhum checklist que a gente preparou tinha isso. Tá vendo? Nenhum tinha isso. Aí, agora, já tá vacinado. Toda vez que for uma mulher, ela pode ter o que for, mas eu faço diagnóstico diferencial com patologias ginecológicas. Toda vez. Aí é isso. Mas, olha, a pneumonia, oxe, menino. O que ela dá ali? Olha, maus tratos. Eita, mas foi fácil demais. Eu tirei... A única coisa que maus tratos eu não falei foi o negócio financeiro. Como era a... Como é que era a... Ah, tinha que fazer a notificação de violência financeira ou violência patrimonial. Isso. Rapaz, como eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Também não. Tem esse negócio que eu nunca tinha escutado. Pronto. Mas deve estar nos novos protocolos, né? Porque é coisa atual que os caras colocam. Mas tudo bem. Tirei... Acertei quase tudo. Só errei esse ponto aí dessa questão. Ou seja, foi muito boa a prova. Foi muito bem. A gente se preparou bem. Só que não se preparou pra esse ponto. Essa foi a debilidade. Acho que a gente não se preparou pra essa realidade. Mas se estivesse preparado... Sabe um negócio que me prejudicou também? Na estação de leucemia, tinha poucos pontos. Tinha poucos quesitos, né? Na primeira vez. Aí, quando fizeram o recurso, ampliaram os quesitos. Por exemplo, pedia hemograma. Não tinha. Colocaram. Aí, o que valia um ponto e meio, dividiu os pontos. Começou a valer meio ponto aqui, meio ponto ali. Aí, eu tinha três pontos, que foi diminuído pra um ponto. Eu perdi... Dos três pontos, virou um ponto. Ou seja, tudo isso vai dificultando, né? Então, você tem que pedir tudo. Hemograma, coagulograma, função renal. E o cara não pensa na hora, né? Porque você vai sendo levado. O cara puxa um negócio magicamente da perna, entrega pra você e diz. E o que é que eu faço, doutor? Aí, você não pensa. Ah, olha, eu vou pedir um hemograma. O cara não pensa em nada disso, porque a estação leva você a fazer determinadas coisas. Mas eu já estou vacinado. Já não tem mais como ser enganado por isso, não. Também. A prova é a aprovação. É verdade. Eva, se você tivesse que dar uma dica pra quem está começando a preparação pra prova prática também, porque a gente já fez a prova prática uma vez e tal. Mas pessoas vão começar no grupo que não fizeram nunca a prova prática. Se você tivesse que dar uma dica de como se preparar, o que você diria que é mais importante pra preparação pra prova prática? É treinar, checklist. Treinar, 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 checklist. O mesmo tema, repetir um checklist irmão, né? Parecido, semelhante. Mas é treinar, checklist, né? Não adianta. E em dupla, sozinho é muito difícil, isso não acontece. O estudo tem que ser em equipe, tem que ser no mínimo em dupla, né? Você pode arrumar grupos. Eu tinha três grupos. Eu tinha um pela manhã, um depois do almoço e um de tarde e um outro oito horas da noite. Eu conheci pessoas praticamente de todo o Brasil. E treinar, checklist. Talvez, assim, ele vai ficar com vergonha, com receio no início, mas ele só vai perder essa inibição, esse medo, né? Treinando o checklist. Isso a gente pode fazer hoje pela internet, online. Mas o conselho que eu dou, treinar, checklist. Muito, checklist. Beleza. Foi muito bom conversar com você. Você é famosa já nos vídeos, nas maratonas. Sempre mostro teu vídeo, que é muito engraçado. Eu sempre, quando eu assisti aquela primeira vez, aquele vídeo, que tu conta o negócio do grupo, eu achei muito legal. Toda vez eu mostro, toda vez eu mostro. Mas é verdade. Nossa, eu não sabia. Eu desisti de assistir essa live. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, não. Minha mãe sempre falava que, às vezes, você escuta uma coisa e algo que é para o seu bem. Eu falei assim, não, vou voltar lá e vou. Agora eu vou me dedicar e vou seguir o ritmo do estudo, o que o Rafael planejou para o grupo, né? E através do Tips Revalida. E foi aí que eu comecei a focar mesmo e treinar os temas prevalentes da primeira fase do Revalida. E obrigado, Rafael, tá? Por esse puxão de orelha, que foi muito bom. É por isso que hoje eu estou aprovada. É por isso que hoje eu tenho a oportunidade de fazer o Revalida por mais duas... Eles, bem, o pessoal fala em mais duas vezes, mas eu quero passar agora só na próxima, né? Lógico, lógico, mas são mais duas vezes, tem no... Então, e se eu tenho mais duas vezes, essas mais duas oportunidades ainda, eu devo isso a você, né? E ao estudo que você proporcionou ao grupo, né? Ao Tips Revalida. Realmente foi um puxão de orelha que valeu muito a pena. Aí você vê, né? Agora, pensando bem sobre esse tema, a gente não pode dizer... Até quem perdeu na prova prática, não pode dizer que está reprovado. Não pode. É como da prova final. Às vezes, quando você fazia, você tinha outra chance de fazer, né? Às vezes, quando você tinha uma prova, você tinha outra chance. Então, não está reprovado. Você vai apenas fazer a sua outra chance. A prova prática tem três chances. A original e as duas posteriores. Então, ainda estamos no processo, né? Ainda vamos fazer aí. Se não forem os recursos aprovados, ainda estaremos no processo. Mas não reprovamos, né? Então, é isso aí. Valeu. Agora, eu queria que você desse as suas últimas palavras, que nós vamos encerrar a nossa live. Então, eu queria agradecer ao Rafael. No início, ele se dedicou prontamente. Foi ele que proporcionou isso, né? Por ter aprovado na primeira fase do Revalida. E que vocês nunca desistam do sonho de vocês, tá? É difícil. Às vezes, nós temos que deixar de fazer coisas que é bom pra nós, nos pertence. Temos que nos isolar um pouquinho. Nos privar, né? De finais de semanas. Mas não desistam dos seus sonhos. Continua estudando. Pra quem vai fazer a primeira fase, foca nos temas prevalentes do Revalida. Estuda os temas prevalentes, né? Como o Rafael fala, é o feijão com arroz. E pra quem vai fazer a prática também, procura um grupo, né? Estuda. Monta um esqueleto, tá? De perguntas com anamneses. Agora, nós vamos incluir diagnósticos diferenciais. Me praticar a checklist, tá? Eu desejo muita sorte a todos. Sorte pro Rafael, pra mim também, né? E Deus, ele tem promessas maravilhosas na nossa vida. E deixa aqui, então, alguma dúvida. Se alguém quiser mandar uma mensagem, trocar alguma experiência, eu estou disposta, né? Disposta a isso. E vocês podem procurar o meu contato, tá bom? Obrigada por tudo. Valeu, Eva. Muito obrigado por ter participado. Você que assistiu esse podcast, eu espero que você tenha se identificado. Algumas pessoas também tiveram esse negócio de não aprovar agora, né? Na prova prática. E nós que não, se a gente não receber de volta esses pontos de recurso que nós fizemos, né? Então, até agora, estamos dia 10 de nove, a gente não recebeu. Dia 17 sai, saem os recursos, a gente vai ter a certeza. Então, pra aqueles que já sabem que não vão aprovar, não desista, a gente não vai desistir. A gente vai continuar estudando. E mesmo a gente passando, a gente vai continuar estudando e fazendo mais coisa e vamos embora. Tchauzinho pra todos. Que Papai do Céu abençoe vocês. Nos vemos no próximo podcast Revalido. Tchau. Tchau. Tchau.